É que na verdade mesmo esses caras nem sabem como é que faz dinheiro, mano Tanto de fazer dinheiro até não vou ler Boa noite, magistria A firma tá saudável e produtiva Em três da manhã, o firma passa o Pix Assim gira a Matrix, tipo Shao Kahn Diamante e Ray-Ban, nos odiar é triste Passei curtindo o Big, na Porsche Taycan Tamo aqui do jeito que ela gosta Flash de quebrada Meu irmão tá de Porsche Tô ligando com o Nato e tudo que eu preciso é de uma noite pesada Louco pra gastar dinheiro porque na vida que leva eu não preciso de nada Balé doce, balé também dói Me enlouquece, faz de iludir Muito tosse pra me ver cair Mas se for pra trocar, velha tamo assim Sendo esperto com quem fala é nóis Eu subi, meus irmão tá aqui Negos aura, barraco de ferro Feriado eterno, bomba e jet Olha a cena, os moleque tudo armado na festa Vou fumar, deixa a gata ca peça Facção de conversa não presta Ação, nem compensa Cinco dígitos já não me interessa Nem esquenta, fi, depois não a conversa Vou ficar fora dessa Vamos ali pra casa Que fala é quintal Carima quer convite Criminal O uísque é de elite, mas o clima é marginal Carro cara e Simples natural Reclama não que eu boto o som pra fora A playboy já da chora, o favelado faz história Que faz aquele drinkzinho de gin que ela adora Ela fica maluca, insana, louca e joga pra mim Só dona fight O nível é lá no alto, tipo full tech height Sem espaço pra mega que só gigabyte Arrasta pra cima e foda-se o like Tá bom? Lembrei do Opala marrom Naquele mar de pilantragem Nós matava Poseidon E hoje a deriva sem placa na e-tron Na garagem outra nave entupida de som Esquilas meio a tropa que os moleque chegam tomo Barulhando no supra sem placa incomodando Aqui é que tal da laia Tome em casa, tal zoom Estética submundo de Johnny Wackton Que tal da laia É que tal daia